Olha como aos poucos eu estou chegando no gráfico da função que eu quero. Agora, eu só quero t² até chegar no 3. A partir do 3, eu não quero mais t². Então, quando eu chego no 3, eu quero dar um jeito nisto daqui, neste pedaço de curva, a partir do 3. Então, o que eu faço? Novamente, aquela técnica, até o 3 está certo? Então, e eu quero anular este pedaço? Então, eu vou subtrair quem? Bem, o 3t vezes o t², porque aí eu vou matar este pedacinho de curva. Então, eu vou subtrair o 3t, t². Quem é o 3t, t²? É zero até aqui e esse azul menos esse laranja, zero. Então, eu consegui acertar até o 3. E agora, quem que eu quero? Até o 3 está certo? Agora, eu quero somar aquele t menos 3. Então, lá vamos nós. o 3t, porque até o 3 está certo, e eu vou somar t menos 3. Então, eu já sei que eu tenho, até este momento, acertado. Tá certo? E quando eu somo o 3t, eu estou somando zero, t menos 3, para sempre. Então, isso é a soma de u3t, t menos 3. E, finalmente, a partir do 5, eu quero zerar. Então, se eu quero zerar a partir do 5, ou seja, eu chego no 5, eu quero... Como aqui está certo até chegar no 5, eu quero subtrair zero, porque até aqui está certinho. E depois, eu quero subtrair esse pedaço, ou seja, menos u5t, t menos 3. Que é tirar esse pedacinho em diante. Então, vejam, esta gigantesca função ficou escrita da seguinte forma. O primeiro pedaço da função, f de t, é igual... Cadê o primeiro pedaço? Até eu me perdi. Ali, t menos u1t. Então, t, um menos u1t. Esse é o primeiro pedaço. Depois, eu quero subtrair... Eu quero, desculpa, somar u1t. E depois, subtrair u2t. Então, mais u1t menos u2t. Mais u2t, menos u2t. Tá? Então, eu acertei até ali. Depois, eu quero somar u2t, mais u2t, vezes t². Que foi esse pedaço daqui. Depois, subtrair u3t, t². E, finalmente, somar estas duas. Então, mais u3t, t menos 3. E, menos u5t, t menos 3. T menos... isso. T menos 3. E agora, é calcular a transformada de cada um. A maioria está na tabela e os outros, que não estão diretamente, é a translação em t. Agora, eu quero trabalhar essa translação em t com vocês. Porque, lembrem, o que é a regrinha de ouro aqui? Quem multiplica o at é o f de t menos a. Não importa quem seja. Então, se eu quero calcular a transformada disto daqui, por exemplo, aqui. Este t², quem que vai ser? É quem multiplica o at é sempre o f de t menos a. O a é 2. Então, este t² é o f de t menos 2 na fórmula. Não importa quem esteja multiplicando. Aqui, quem é este t² aqui? É f de t menos 3. Diferentes f. Eu estou só... Quem que é este daqui? Vou em f barra, se quiser. Quem que é este? É o f de... Aqui, é o at? É o f de t menos 3. Quem é este? É o f... Sei lá. De t menos 5. Cada um é um f, tá? Mas na fórmula, a gente está sempre aplicando o f. Tá certo? Isso que é importante. Saber como usar a fórmula. Então, o de at... Quem multiplica o de at é o f de t menos a. Então, para cada um, eu consigo calcular. Esta parte, nós já calculamos. Então, vamos calcular a transformada disso daí. Então, a transformada de f de t é igual... Vou colocar aqui. A transformada de t menos a transformada de 1t vezes t. Nós já calculamos. Mais a transformada de 1t, que eu já sei que é elevado a menos s sobre s. Menos elevado a menos 2s sobre s. Essas que saem direto, a gente já pode colocar. Mais a transformada de 2t, t ao quadrado. menos a transformada de 3t, t ao quadrado. O que mais? Mais a transformada de u3t, t menos 3. E, finalmente, menos a transformada de u5t, t menos 3. Esta também é direto, nós já vimos. Transformada de t é 1 sobre s ao quadrado. A transformada de 1t, nós calculamos. E é igual. Ali, transformada elevado a menos s. Isto nós acabamos de calcular. Está ali. Elevado a menos s. Menos elevado a menos s. 1 sobre s ao quadrado, mais 1 sobre s. Ok? Então, vamos concentrar nos quatro últimos termos. Porque este nós calculamos no exercício anterior. Acabamos de calcular. Isto está direto na tabela. Então, vamos trabalhar com isto. Muito bem. Então, pegando este primeiro. Transformada de u2t, t ao quadrado. Então, tudo isto é igual. E quem quer transformada de u2t, t ao quadrado? Bom, lembrando que t ao quadrado, como eu disse, será na tabela f de t menos 2. Porque aqui é 2. Então, isto pelo teorema, é direto do teorema, elevado a menos 2s, transformada de f de t, que é o f de s. Se f de t menos 2 é igual a t ao quadrado, aquela substituição, v igual a t menos 2, me diz que f de v, portanto, é igual a v mais 2 ao quadrado. Em outras palavras, f de t é t mais 2 ao quadrado. Então, com isto, eu sei que f de t é t mais 2 ao quadrado. E para calcular a transformada disso, isso nada mais é do que t ao quadrado mais 4t mais 4. Calcula a transformada de cada um que está na tabela também. Bem, então, vamos ver, isto daqui é igual a e elevado a menos 2s, que multiplica 2 sobre s ao cubo, que é a transformada de t ao quadrado. A transformada de t é 1 sobre s ao quadrado, e o 4 sai multiplicando, mais 4 sobre s. Então, vejam, eu acabei de calcular isto daqui, é e elevado a menos 2s, que multiplica 2 sobre s ao cubo, mais 4 sobre s ao quadrado, mais 4 sobre s. Próximo, vamos fazer uma coisa semelhante. Então, no próximo, eu quero calcular a transformada de u3t, t ao quadrado. Então, novamente, quem que é este t ao quadrado aqui? Eu vou chamar isso de f de t menos 3. Está certo? E aí, para descobrir quem é o f de t, porque isto é elevado a menos 3s, transformada deste f de t. Ok, então, quem que é se f de t menos 3 é igual a t ao quadrado? f de v é v mais 3 ao quadrado. Portanto, f de t é t mais 3 ao quadrado. A transformada do f de t, basta calcular a transformada de t ao quadrado, 6t, mais 9. Então, esta transformada é igual a elevado a menos 3s, 2 sobre s ao cubo, mais 6 sobre s ao quadrado, mais 9 sobre s. Então, é uma conta absolutamente semelhante. Então, isto daqui é menos elevado a menos 3s, que multiplica 2s ao cubo, mais 6s ao quadrado, mais 9s. E agora, calculando este daqui, u de 3t, este é o f de t menos 3. Aí, nem tem que fazer translação. Está certo? Nem é necessário fazermos a translação. Deixa eu vir aqui, caso alguém tenha alguma dúvida. Então, a transformada de u3t, f que multiplica t menos 3, aqui é direto, porque isto é o que eu chamo, por causa desse 3, de f de t menos 3. Bom, se f de t menos 3 é t menos 3, então f de t é igual a t. Então, isto é igual a, pelo teorema, elevado a menos 3s, transformada do f de t, que é t. Então, isto é igual a e elevado a menos 3s, 1 sobre s ao quadrado, que é a transformada do t. Está certo? E, por fim, esta daqui, transformada de u5t, t menos 3. transformada de u5t, t menos 3. O que que eu faço? Esta função é a função que eu chamo de f de t menos 5. f de t menos 5. Então, o que que eu sei? Que f de t menos 5 é t menos 3. Então, eu chamo t menos 5 de v. E, portanto, eu sei que f de v é igual a t menos 3. Bom, t é v mais 5. Então, v mais 5 é o t menos 3. E isto é v mais 2. Então, f de v é v mais 2. f de t é t mais 2. Então, aplicando o teorema, isto é elevado a menos 5s, transformada de f de t, que é t mais 2. Transformada de t mais 2. Então, esta transformada é 1 sobre s ao quadrado mais 2 sobre s. Então, aqui eu já posso substituir para este menos elevado a menos 5s 1 sobre s ao quadrado mais 2 sobre s. E este pedaço é direto elevado a menos 3s 1 sobre s ao quadrado. Então, temos todas as transformadas de cada parcela da soma. E aí, vimos todas as possibilidades, mas tudo recai em quê? Em chamar o que multiplica u de at por f de t menos a. Tá certo? E saber escrever uma função descontínua, contínua por partes, com a função degrau. Nós vamos ajustando o gráfico da função. Tá certo? Então, este é um teorema importante que nós, justamente porque essa força externa muitas vezes é dada, é uma função desse tipo descontínua e é necessário escrever, calcular transformada para poder resolver a equação diferencial com esse lado direito descontínuo, com o termo não homogêneo sendo dado por uma função contínua por partes. Tá certo? Na próxima aula nós veremos outro tipo de função descontínua, que é o delta de Dirac. Tá? Bom, e outro tipo de função descontínua que nós precisamos ver hoje são as funções ou podem ser descontínuas ou não, né? Mas são as funções periódicas. Tá certo? E eu gostaria então de ser capaz de ter uma fórmula para calcular a transformada de funções periódicas. Agora, nós sabemos que integrar uma função periódica nós podemos integrar em qualquer um dos seus períodos e depois sair somando. Não é? É isso que eu vou utilizar. Então, vamos trabalhar com a função periódica e calcular a transformada da função periódica. Funções periódicas. OK? Então, o teorema diz o seguinte, seja f de t periódica de período p. e eu estou sob as condições que a transformada eu quero que a transformada da f de t justamente exista, né? Então, eu quero que a função seja contínua por partes, tenha ordem exponencial, etc. E aí, eu gostaria de calcular quem é a transformada dessa função periódica f de t. Quem que é? Tá? Então, vamos ver quem que é. Bom, a primeira coisa, pela definição, nós sabemos que a transformada de f de t é igual a integral de zero a infinito de elevado a menos st f de t dt. OK? Só que, como a função é periódica, eu quero pegar um período completo e integrar nesse período completo. ou seja, um período p, um intervalo de comprimento p. Eu, então, escolho escrever esta integral como uma soma de integrais de np a n np mais 1. np mais p, perdão. Ou seja, n que multiplica p mais 1. OK? Isso. Não. Perdão. O que eu quero é n mais 1p. Exato. Porque eu quero que a diferença seja p. Né? Então, np mais p menos np. Então, eu vou integrar esta função que é periódica neste período elevado a menos st e aí somar todos esses pedaços da integral. Então, eu vou somar e lembrem que a minha função começa em t igual a zero. Está certo? Então, aqui é t igual a np, eu quero começar em zero, então, eu começo em n igual a zero até infinito. então, a primeira integral qual que é? De zero a p. A próxima n igual a 1 é de p a 2p e assim por diante. Então, eu estou quebrando esta integral integrando de zero a p, de p a 2p, de 2p a 3p, simplesmente somando essas integrais. Ok? Bom, agora, eu faço a seguinte mudança de variável que é conveniente para justamente ter uma integral que não dependa de n. Está certo? Então, se eu chamo tal igual a t mais np, está certo? Então, quando t, notem que aqui é t igual a np, ou perdão, t igual a tal mais np, porque quando t é igual a np, o tal é zero. Eu quero puxar o período para zero a p. Tanto faz, né? Então, eu sei que dt é d tal e, portanto, a minha integral será de... quando t é igual a np, eu sei que tal é igual a zero. E quando t é igual a n mais 1t, o que acontece com o tal? Quando aqui eu ponho np mais p, np mais p, tal é p. Eu consegui, com esta substituição, substituir os limites, então, a integral passa a ser uma integral de zero a p elevado a menos st, t é tal mais np, e f de tal mais np. Mas o que eu sei a respeito de f de tal mais np? Não é periódica? somar qualquer múltiplo inteiro do período é f de tal. Então, aqui, f de tal mais np nada mais é do que f de tal. E eu tenho que dt é d tal. Então, aqui eu tenho d tal. Ok? E aqui fora, eu continuo com o somatório de n igual a zero até infinito. Tá certo? Então, eu fiz uma mudança de variável tirando o... em vez de integrar de np a n mais 1p, eu puxei para integrar de zero a p. Com a mudança de variável, que é a mesma coisa. Agora, eu faço o seguinte, isto é elevado a menos s tal, elevado a menos s n p. Então, esta exponencial pode ser escrita como elevado a menos s tal, elevado a menos s tal, elevado a menos s n p. e, portanto, elevado a menos s n p, depende de tal, pode sair para fora da integral. Sai da integral. Então, o que nós temos é justamente o seguinte, a transformada, portanto, de f de t fica sendo esse somatório e, eu tiro o elevado a menos s n p, s p n, por exemplo, e de n igual a zero até infinito. E agora, integral de zero a p de e elevado a menos s tal, f de tal, d tal. Uma integral definida que eu calculo. Agora, este somatório, eu uso aquela fórmula da série geométrica, nós já usamos para algo parecido, que é 1 sobre 1 menos x é igual somatório de x elevado a n de n igual a zero até infinito, desde que o módulo de x seja menor que 1. Tá certo? E o x em questão aqui é justamente este elevado a menos s p. s positivo, p positivo, elevado a menos s p é um número menor que 1. É uma quantidade menor que 1. então usando a fórmula esta, este somatório, quem que é? Este somatório é igual a 1 sobre 1 menos e elevado a menos s p. E aqui eu tenho integral de zero a p elevado a menos s tal, f de tal, d tal. essa é a fórmula da transformada da função periódica. Então, nós temos para a nossa lista que esta transformada, portanto, agora é igual a 1 sobre 1 menos e elevado a menos s p integral de zero a p f de tal elevado a menos s tal, f de tal, d tal. Então, um exemplo, eu quero calcular a transformada da seguinte função. Função periódica vou colocar aqui esta função f de t é a função de onda triangular. Ok? Então, essa função ela é periódica assim. Então, eu vou fazer, eu vou utilizar uma propriedade que justamente trabalha com a derivada desta função. Então, esta função tem período 2A. ok? E assim por diante, 4A, etc. Então, eu quero calcular esta transformada. Nada impede, nada impede de eu aplicar diretamente a fórmula para calcular. Tá certo? Qual é o período da função? É 2A. Então, eu coloco lá, integral de zero a 2A de elevado a menos S tal F de tal. Tá certo? E aí, eu calculo a integral deste pedaço de curva, desse pedaço perfeito. Não tem problema. Só que eu vou ser mais esperta e eu vou calcular a transformada de F' de T. Porque a F' de T, se este pedaço da curva é T e este é menos T transladado, a derivada é 1 e menos 1. E aí, eu relaciono o teorema da derivada da função. Então, eu vou trabalhar com a transformada da derivada. E depois, com isso, eu já calculo a transformada da F. Então, a derivada também é periódica. por que quem que é F' de T? F' de T esta função. 1 até chegar em A menos 1 até chegar em 2A. 1 menos 1. Esta é conhecida também como a função de onda quadrada. Ok, vamos calcular usando o teorema a transformada desta função F' de T que é periódica de período 2A. Então, nós sabemos que é 1 sobre 1 menos elevado a menos 2A S porque o período é P. P é igual a 2A. E agora, eu preciso calcular a integral de 0 até P que é 2A da função elevado a menos S tal F de tal de tal de tal. Agora, essa função tem uma descontinuidade em A, então, essa integral se divide em duas. Quem que é? A integral de 0 até A de 1 elevado a menos S tal porque de 0 a A vale 1 mais a integral de A até 2A de menos 1 menos e elevado a menos S tal de tal. Então, calculando esta integral, nós temos e elevado a menos S tal sobre menos S calculado de 0 a A menos menos e elevado a menos S tal sobre menos S calculado de A até 2A. Então, tudo isto é igual a 1 sobre 1 menos e elevado a menos 2A S e calculando as integrais, nós temos e elevado a menos a S sobre ou seja, tal igual a A menos S no 0 é 1 aqui eu tenho menos e elevado a menos 2A S no limite superior esse menos com menos mais sobre S e finalmente menos e elevado a S sobre S no limite inferior. Ok? Bom, o que eu calculei? é a transformada de F' e qual é o teorema? Que a transformada de F' de T é S transformada de F de T menos F de 0. Quanto vale a F de 0? F de 0 é 0. Então, isto daqui é 0. isto é o que eu quero calcular. Isto eu já calculei. Se eu quero calcular a transformada da F e eu calculei a transformada da F' tudo o que eu tenho que fazer é dividir por S para ter a transformada da F de T. Então, eu vou fazer isso para ter a transformada da F de T. Oi? Aqui isso, aqui eu multipliquei por 1 e aqui por menos 1. Então, eu substituo Tau igual a A. Obrigada. De Tau. Ótimo. Ok, então, agora, isso, eu quero a transformada de F' de T, 1 sobre S é exatamente a transformada da F de T que eu estou querendo calcular. ok? Bom, então, quem que é esta transformada? Eu calculei que é igual a 1 sobre 1 elevado a, esse 1 sobre S é o da fórmula da derivada. É o que eu estou colocando aqui, tá? Agora, eu vou colocar isto daqui aqui. Então, vamos ver quem que é esta transformada. simplificar um pouquinho, 2 a S. Aqui eu tenho, notem que eu tenho S, dá para fatorar um S, 1 sobre S que multiplica elevado a menos 2 a S menos, é menos com menos, estou somando, então, menos duas vezes elevado a menos elevado a menos a S mais 1. Então, na realidade, isto daqui, quem que é, hein? É o quadrado elevado a menos a S menos 1 ao quadrado, não é? porque este ao quadrado é esse, duas vezes, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso está ok. E aí, dá para simplificar um pouquinho, 1 sobre S ao quadrado, isto é a diferença de quadrados, elevado a menos a S menos 1, elevado a menos a S mais 1, elevado a menos a S isso. Então, eu tenho elevado a menos, deixa eu só reescrever aqui, 1 menos elevado a menos a S, 1 elevado a mais elevado a menos a S, e aqui eu posso escrever isso como 1 elevado a menos a S ao quadrado. Então, este cancela com esse, e sobra 1 sobre S ao quadrado, 1 menos elevado a menos a S, 1 mais elevado a menos a S. E, vocês nunca vão ter oportunidade de conhecer esta função. Esta é a tangente hiperbólica, gente. Tangente hiperbólica, como que eu vejo isso? A tangente hiperbólica é o seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico. Então, já que vocês nunca mais vão ver a tangente hiperbólica, vejam agora se eu divido numerador e denominador por a S dividido por 2, isto é igual a elevado a elevado a a S sobre 2 menos elevado a menos a S sobre 2 e aqui eu tenho elevado a S sobre 2 mais elevado a menos a S sobre 2. E aqui eu tenho 1 sobre S ao quadrado. se eu divido numerador e denominador por 2, aqui aparece o seno hiperbólico de a S sobre 2 e aqui é o cosseno hiperbólico de a S sobre 2. E, portanto, 1 sobre S ao quadrado tangente hiperbólica de a S sobre 2. Mas é óbvio que se vocês pararem aqui está ótimo. Então é isso. É uma forma. Podem usar a fórmula direto lá? Pode. Mas é interessante usar as propriedades de Laplace para facilitar as contas. de Laplace para facilitar as contas. O que é isso?